Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim gravar a rotina do meu primeiro dia de aula. Então, eu mudei de turno, agora eu estudo de manhã. Então, nesse vídeo eu tava bem... Preguiçozinha, não é por nada não, mas é que eu não tô acostumada ainda. Mas eu tô gostando muito dessa nova experiência e eu tô bem feliz. Se esse vídeo tiver muitos, muitos gosteis, eu faço minha rotina da manhã. Se vocês quiserem também, deixem nos comentários. É diferente, no primeiro dia de aula a gente se arruma mais, a gente tá mais ansiosa. Depois, já é diferente. Vamos começar? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de acordar e agora eu vou me trocar. Eu já acordei, penteei meu cabelo, eu cortei muito, agora eu vou te acabar o dente. Então, agora eu vou tomar café e eu mostro pra vocês. Bom gente, eu pus essa tiarinha super fofa de pompom e agora eu vou tomar café. Tô comendo esse yogur de coloranola e as frutinhas. Gente, eu já tomei café e agora eu arrumei minha mochila pra levar. Botei meu lanche ali e daqui a pouco eu tô indo pra escola. Oi gente, tudo bem? Acabei de chegar em casa, minha avó foi me buscar. Eu tô aqui na casa dela porque a minha mãe foi viajar. Tô com a minha avó e com o meu avô. E agora foi muito legal, a aula de manhã é muito melhor, bem melhor. Eu recomendo muito se vocês puderem e é bem melhor, tá? Aproveita bem mais o dia. E na minha escola, pelo menos, a gente tem uma aula a menos de manhã do que a tarde. Eu amei a professora de matemática principalmente, gostei muito da de português. Gostei de todas. A de artes também, ai. E é isso. Foi muito legal hoje, daqui a pouco eu vou sair com a minha avó. Talvez o filme é depois pra vocês. Gente, vou explicar pra vocês o que que teve hoje. Hoje a primeira aula foi de história, daí depois teve... O que que era? Artes, daí recreio, outra aula de artes. Daí a gente teve grama, depois aula de artes, eu acho. Teve... Enfim, teve... Ah, teve inglês, teve... Ah, teve umas aulas aí. Foi muito legal. Gente, eu já tô toda descabelada e eu já voltei de outro dia de aula. Eu já tô, tipo, no meu terceiro dia de aula. E agora é uma e dez da tarde. E eu já comprei ontem, ou antes de ontem, não lembro, os cadernos com a minha avó e eu vou mostrar eles pra vocês. Eu comprei cadernos novos porque eu tinha um de dez matérias e tava muito pesado. Então, minha avó, acho melhor comprar vários de uma matéria. Pra mim, pra quando só tiver, tipo, determinada matéria, eu só levo cadernos da matéria que precisa. Então, eu vou mostrar esse pra vocês. Cadernos dos Minions, eu achei que teve a ver com stories e tudo mais. Ó, eu não posso mostrar aqui dentro, tem meus dados, ó. Aqui a pasta, os adesivos e a folha básica. Esse aqui é de Geografia, do Paul Frantest, do Bubble Monkey. Adesivos, dados pessoais, filha. Olha, folha assim. Próximo caderno, é um dos que eu mais gostei, achei lindo. É da Moana, eu não vi esse filme ainda, mas eu preciso ver. É de Ciências, esse caderno. Adesivos, ai, que obra chata. Dados pessoais, folha assim, bem linda. Esse caderno aqui é de Matemática, é da Minnie. Olha que lindo. Assim por Deus. Adesivos e a folha é assim, basicinho também. Esse é o caderno de Português, é da Capistas, que tu não me importa, eu não te quero mais. Eu não sei falar, é igual. Ó, bem lindo, por dentro é assim. E a folha é assim. Esse é outro que dá capricho, só que ele é de produção de texto. E o ingresso é, dentro é igual, então eu não vou mostrar. E tem esse, que é de grama, que é Minnie, é da Minnie também, não. Não tem dados pessoais, então de bolsa. E eu desenhei assim, grama é uma matéria que tem na minha escola. Bem bonitinho, né? Gente, esse foi o vídeo, se gostou, clica em gostei, se inscreva aqui embaixo no canal, me siga nas minhas redes sociais, um beijão e tchau.